Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a realidade maior do amor de Deus. Ele prova o Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, os seres humanos, conhecemos o amor apenas através de condições. Amamos quando, amamos se, amamos por quê. Mas o amor de Deus, esse amor incondicional, Ele não nos ama por causa de nossos valores ou méritos. Ele escolheu nos amar. Esta é a realidade do amor do Senhor. E só podemos conhecer toda a extensão desse amor, toda a profundidade, toda a largura, toda a altura, somente quando olhamos para a cruz, ao contemplarmos o Calvário, ao vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado, se dando, se oferecendo, para que pudéssemos ter a vida eterna. Só a cruz, somente ela, e somente através do sangue que foi derramado ali, é que podemos experimentar toda a realidade do amor de Deus. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar de tal maneira que deu o Seu Filho. Isto é que é o verdadeiro e eterno amor. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. Tudo perde o valor, o oceano secou, não há estrelas no céu. Tudo perde o valor, se isso não for amor. Oceano secou, não há estrelas no céu. Oceano secou, não há estrelas no céu. Amém. Amém. O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor 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 Amor